Na minha casa tem uma infestação de baratas e todo dia eu mato várias delas Então eu tive a brilhante ideia de eternizá-las na resina Não demorou muito depois de aniquilar a barata para as formigas começarem a devorá-la Mas antes delas destroçarem a barata eu retirei e coloquei no sol para ela ficar sequinha e crocante E fiz duas camadas porque a barata ficaria boiando na resina As baratas de esgoto são pragas invasoras e possuem hábitos noturnos Costumam ficar escondidas durante o dia e durante a noite invadem casas e cozinhas só quando estão em busca de alimentos E além disso carregam em seu corpo uma variedade imensa de bactérias Que em contato com os alimentos ou pessoas podem trazer várias doenças E depois de um dia a resina secou e a barata ficou assim Olha só que fofura! Uma joia muito linda feita com barata de esgoto